LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Hoje foi declarada Temporada de caça Tô saindo de casa, eu vou Vermelho na roupa Pimenta na boca Tô de rédea solta, eu tô Montada, armada Tô pronta pra caçada Mirando, acertando Essa noite eu só quero ser Caçadora de beijo Eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou devorar você Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou devorar você Eu jogo o laço, eu fecho o laço Eu vou puxando até chegar no teu abraço Eu jogo o laço, eu fecho o laço Eu vou puxando até chegar na temporada de caça Tô saindo de casa, eu vou Vermelho na roupa Pimenta na boca Tô de rédea solta, eu tô Montada, armada Tô pronta pra caçada Virando, acertando Essa noite eu só quero ser Caçadora de beijo Eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou demorar você Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou demorar você Eu jogo o laço, eu fecho o laço Eu vou puxando até chegar no teu abraço Eu jogo o laço, eu fecho o laço Eu vou puxando até chegar no meu abraço Eu jogo o laço Eu jogo o laço, eu fecho o laço Eu sou caçadora de beijo Eu vou matar o meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou demorar você Caçadora de beijo Vou matar meu desejo Hoje eu vou beijar você Vou demorar você Eu jogo o laço, eu fecho o laço Eu vou puxando até chegar no teu abraço Eu jogo o laço, eu fecho o laço Eu vou puxando até chegar no meu abraço